Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde, você sabe, né? Assiste o Consumidor em Pauta aqui na TVE. E esse programa é um programa de utilidade pública. Eu gosto muito de fazer esse programa porque ele atende as pessoas que normalmente telefonam para cá, escrevem para cá, mandam os seus pedidos para que a gente faça tudo aquilo para que eles entendam quais são os direitos que eles têm. E quem tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa sobre aquilo que nós tratamos aqui no programa, pode telefonar ou pode escrever para cá. Eu vou até colocar aí na tela para vocês os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas para a gente. Podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então o nosso WhatsApp, que também está aí para que vocês façam as perguntas. Perguntem sempre. Elas são respondidas, todas as perguntas, de acordo com a chegada aqui na TVE. Aqui não, lá na TVE, né? Eu aproveito para agradecer a equipe técnica da TVE que está permitindo que eu coloque no ar esse programa. Que fique eu aqui na minha casa, no meu escritório e quem está respondendo o programa de hoje, fique lá no seu escritório também. Vocês podem assistir esse programa ao vivo, clicando em TVE ao vivo ou então esperando um ou dois dias para assistir no YouTube, tá bem? Às vezes eu me atrapalho um pouco aqui, mas isso aí é por conta já da idade também, né? Não é desculpa, mas é verdade. Lembrando a vocês que hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões. Vou conversar aqui com a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Como é que está? Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores também e também vou agradecer, que nem tu fizeste e nem poderia deixar de ser, a nossa equipe maravilhosa aí, né? Para estarmos no ar. É verdade, nós só estamos no ar porque a equipe técnica da TVE está lá trabalhando para que a gente consiga colocar esse programa no ar e ele tem ficado no ar aqui durante toda essa pandemia. Aliás, a pandemia parece que não vai terminar mais, né, doutora Solange? A senhora sai de máscara quando sai para a rua, doutora Solange? Sim, de máscara. Eu tive Covid, como nossos telespectadores sabem, né? Tomo muita cautela de máscara e tomo as cautelas do distanciamento também, procuro não me aglomerar, né? Fico até nervosa só ir falar nesse sentido e usar o álcool gel, né? Continuar com todos os cuidados necessários. Não podemos baixar a guarda, como dizia a minha mãe. É verdade, tem exatamente isso, não podemos baixar a guarda jamais. Eu também sempre sai de máscara, a Ana sai de máscara, a Gabriela também, todo mundo sai de máscara aqui em casa. Isso que eu já fiz a vacina, as duas doses, mas continuo usando máscara. Vamos lá, doutora Solange, vamos lá então para as perguntas do dia e vou começar com a pergunta do Hamilton, que mora na cidade de Gravataí. Somos sete filhos, um quer vender sua parte na herança. Caso ninguém queira comprar e um da família se habilitar na compra, que documentos deve exigir? Hein, doutora Solange? Bom, assim, ó, já de antemão é importante dizer que pode sim, um da família pode comprar com também um terceiro, vamos mais adiante, ok? Um terceiro também, o da família. Da família é melhor que já fica dentro, né? Então será feita uma escritura de cessão de direitos hereditários, mas ele referiu que se ninguém quiser, né? Os herdeiros ninguém quiser comprar, não ter condições e por aí a porra, aí um da família pode comprar sim, que aí aquele que está cedendo os direitos hereditários faz uma escritura no tabelionato e esse documento é trazido aos autos do inventário. Doutora Solange, vamos agora à pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma pessoa anônima e eu vou ler a pergunta e a senhora vai entender e todos os estados espectadores vão entender. Tem uma união estável há mais de 20 anos. Em 2018 fizemos um contrato em cartório de união parcial de bens retroativo. Temos uma filha e eu tenho um filho de meu casamento anterior, que mora num dos imóveis que adquiri durante a união estável. Pergunto se deu fazer a verbação no registro de imóveis daqueles que foram adquiridos nesses 20 anos. Gostaria de saber se isso pode gerar algum problema na partilha. Pode, doutora Solange. Bom, assim ó, o que eu quero referir? Se ele tem uma união estável durante 20 anos e já até regularizou perante um tabelionato, fez uma escritura de união estável, o que se diz? A meu ver não vai prejudicar, porque aquilo que eles adquiriram na constância da união, os bens, é o que será partilhado. Então, por que não regularizar agora? Eu até dou uma sugestão, né, não é sugestão aqui, que regularize para deixar para depois. A regularização dos imóveis é bem mais difícil. Então, se eles conviveram em um estável e adquiriram esse patrimônio, pode sim regularizar agora, fazer as averbações, não sei se ele tem promessa de compra e venda, certo? Registrar no registro de imóveis é tomar, é dar a publicidade, né, daquilo que aconteceu com o imóvel, quem comprou, quem liçou, se vendeu ou se não vendeu. A meu ver, na partilha, mesmo que não esteja registrado e comprovar que adquiriu aquele bem por uma promessa de compra e venda, qual não tem o registro lá no cartório específico, também entrará. Então, por que não regularizar? Acho que seria interessante regularizar aí, sim, os bens imóveis. Os adquiridos durante a união estável ou todos eles? Não, adquiridos durante a união estável, pode regularizar. E aquilo, como eles têm o início, o marco inicial da união estável, o que for anterior, aí não se comunica. Isso, se, né, o que é importante na união estável, saber quando iniciou. No casamento, a gente tem a certidão de casamento e às vezes, não necessariamente, as pessoas têm união estável e caso depois. Então, saber qual o marco da união estável, perfeito? Tem que ter uma data lá. Então, não tem o motivo pelo qual não regularizar antes dos 20 anos. Não vejo, porque se tem o início, aí é aquilo que vai partilhar. Tá, ok. A próxima pergunta é da dona Luísa. Ela mora em Taquara. Tem uma filha que não é registrada com o nome do pai. Gostaria de acrescentar o sobrenome dele na certidão de nascimento dela. Ela nasceu em outro estado e não tem condições de pagar. Pergunto, como fazer? Como é que a dona Luísa faz, doutora Solange? É, ela já disse inicialmente aí que ela não tem condições de pagar. O que ela pode fazer? Ela procura a Defensoria Pública, ela vai postular uma investigação de paternidade, onde nessa sentença vai declarar o pai, claro, vão realizar exames periciais, ou se ele concordar, aí depende do suposto pai. Vamos falar em suposto pai, porque ainda não tem registro. E por ele estar morando em outro estado, não é o problema. Porque esse juiz daqui, o qual vai receber a ação de investigação de paternidade, vai determinar, vai pedir, assim, a gente chama isso de carta precatória, vai deprecar para que o réu, o suposto pai, seja citado lá no estado onde ele mora. Então não tem problema nenhum, ela pode regularizar, inclusive, aproveitando, ela pode, inclusive, postular alimentos. Doutora Solange, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui, por minha conta. Se o pai dessa criança não quiser que o sobrenome dele apareça na certidão de nascimento, ele pode fazer isso ou não? Olha, ele tem que registrar como pai, não tem como não querer. Se ele for o pai, se o juiz decretar que ele é o pai, declarar, é assim, a ação declaratória de paternidade, não tem ele dizer que o nome dele não vai na certidão, isso não. Doutora Solange, então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa menina pode, então, e deve ter o nome do pai na sua certidão de nascimento, é isso? Isso. Quando ela for requerer a investigação de paternidade, o que vai acontecer? Ela já requer que o patronímico, o nome, como se coloca, o patronímico do pai, ele vai, sei lá, filiação, vai ter todo o nome do pai. E como ela quer que o patronímico do pai insira no nome, ela pode já requerer para o juiz, sim. E se o juiz determinar, tem que cumprir. Tá, ok. Vamos lá para a pergunta do Sr. Valdomiro. Ele mora na cidade de Santa Rosa. Depois de 15 anos de união estável, a minha mulher decidiu ir embora. Na ocasião, estávamos adquirindo uma casa com contrato de compra e venda em nome de nós dois. Ela morou na casa durante algumas semanas antes de sair. Pergunto se ela tem algum direito sobre a casa. Tem, doutora Solange? Bom, tem dois VEs. Olha só, se eles compraram a casa e foi quitada antes dela sair, ela terá direito a 50%. Se porventura, eles compraram a casa e continuaram com parcelas e ele ficou quitando, aí essas parcelas as quais ele pagou e comprovar a dissolução do casamento, aí isso aí teria que verificar a possibilidade. Vejam, assim, se o imóvel está quitado, tem que partilhar. Aquilo que não está quitado, aí ele pagou com exclusividade. Aí tem que discutir judicialmente se ela terá ou não direito a parte da casa. Doutora Solange Guintet, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, hein? É só a senhora tomar um gole d'água e voltar. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar geralmente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, das 18 até às 18h30, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá bem? Eu hoje estou falando de direito de família e sucessões e estou conversando com a doutora Solange Guinteiro, que é professora universitária também. Bem, doutora Solange, nós temos a pergunta aqui do Gilberto, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Tenho um filho de um relacionamento que não deu certo, mas para o qual pago pensão desde que tinha sete anos. Agora ele está com 16 anos e está cumprindo pena na fase por furto. Ele não quer nenhum tipo de relação com a família. Pedir exoneração de alimentos, o juiz concedeu, mas até agora seguem descontando de meu salário. O que eu devo fazer? Pergunta o senhor Gilberto aqui de Porto Alegre. Ó, senhor Gilberto, assim, ó, o senhor deve imediatamente procurar o seu advogado, a defensoria, quem realizou o assessor jurídico, quem realizou esse pedido de exoneração e pedir uma tutela de urgência, que seja expedido um ofício imediatamente para cessar o desconto no seu contra-cheque. Porque se saiu a decisão do juiz, o senhor pode, mas só através de um ofício. Não pode simplesmente parar de pagar a pensão. Porque enquanto isso não ocorrer, senhor, eles vão continuar descontando. Que coisa séria, né? O jovem não quer mais, que está lá na fase por furto, não quer mais nenhum contato com a família. Ele ganha a ação que pediu para não pagar mais a pensão e a empresa continua descontando dele. É, só que a empresa só pode cessar, Machado, com a determinação do juiz. A meu ver aí, o que não ocorreu ainda foi a expedição de um ofício para determinar cesse a pensão. Porque a empresa, ela tem que cumprir a ordem do juiz. Ela não pode, por livre e espontânea vontade, fazer isso. Assim como o juiz determinou o desconto, ele também determina o cessar o desconto. Porque se eles não cumprirem a ordem judicial, a empresa responde civilmente em relação e criminalmente por desobedecer a ordem do juiz. Então, por isso que eles tomam essa grande cautela. Vamos para a pergunta da dona Miriam, que mora na cidade de Tapes. Faz cinco anos que estou separada e meu ex-marido nunca pagou a pensão para a nossa filha, que tem oito anos. Entrei com o processo na justiça itinerante e fui informada que só poderia cobrar os últimos três meses. Na audiência ficou acertado que eu pagaria os três meses em atraso, que aliás, que ele pagaria os três meses em atraso, e a partir de 20 de novembro de 2019, pagaria a pensão mensalmente. Como até agora não pagou os atrasados nem o mês da pensão, pergunto se posso dar queixa dele na delegacia. Olha, em relação ao não pagamento da pensão, existe sim no nosso código penal, já vamos ir lá para o penal, existe sim no nosso código penal uma previsão legal, não me lembro agora porque não é muito a minha seara, mas tem um crime sim de abandono material. Ela pode até relativamente dar prosseguimento nisso, dizendo que ele não paga os alimentos. Mas o que ela necessita é receber os alimentos. O que ela pode fazer? Agora vamos para o viés do direito de família. Ela pode requerer, desses últimos três meses, a prisão civil, que esse, a meu ver, é mais rápido, porque o processo crime tem toda uma tramitação diferenciada, então se ela entrar com a ação de execução de alimentos hoje, cumprimento de sentença e pedindo a prisão civil dos últimos três meses, ela acho que terá mais chance de receber do que processo crime, mas ela pode sim, se for o caso, dar prosseguimento aí, esse processo crime em relação ao abandono material dos filhos. A pergunta agora vem da cidade de Osório, e quem manda é a dona Manuela. Meu marido tem uma filha de 16 anos do primeiro casamento, que já vive com um rapaz e tem um filho de um ano. Será que ele ainda tem obrigação de pagar pensão alimentícia para ela? Tem obrigação ou não tem, doutora Solange? Assim, Machado, no Código Civil tem um artigo que diz o seguinte, casamento e união estável cessam o dever dos alimentos. Então, se ele conseguir comprovar que o filho está convivendo, está em união estável, já tem um neto e etc., ele cessa em relação ao pagamento dos alimentos. Só tem que verificar se ele está pagando mensalmente ou se está sendo descontado em folha dele. Se estiver sendo descontado em folha, ele entra com a ação e pede imediatamente numa liminar, uma tutela de urgência, para ele cessar o desconto dos alimentos. Se ele estiver pagando, depositando mensalmente, ele também pode cessar, mas ele também deve entrar com a ação de exoneração de alimentos. Por que estou frisando isso? Porque se ele não tiver a decisão do juiz, o qual ele disse, cessa o pagamento dos alimentos, o filho pode vir cobrar através de uma execução, ou de cumprimento de senderos. Tem mais uma pergunta aqui da dona Elaine, que mora aqui em Porto Alegre. Tenho 19 anos e recebo pensão por morte de meu pai, que era aposentado da prefeitura e trabalhava com máquinas. Pergunto se receberei até os 24 anos, já que estou na universidade. Bom, ela tem que tomar muito cuidado, a Elaine, assim, a Previmpa, eu entendo que seja a prefeitura de Porto Alegre, tem um decreto que diz que quando eu continue estudando, aos 24 anos, tem que verificar, eu não lembro bem agora, sem detalhes, mas tem que verificar se tu te encaixa ali, porque tem um período sobre a égide da lei, que isso é importante. Então, seria bem interessante que desse uma olhada, eu nos oportunizar, num outro momento, e nos trazermos também esse artigo aqui, e até fazer um, como é que eu vou dizer, um estudo, uma análise rápida sobre o artigo. Mas tem que tomar cuidado, assim, até os 24 anos, se estiver estudando, tu te encaixa. Mas, no decreto, diz que tem que comprovar, tem um período lá, se eu não me engano, em fevereiro, agosto, não me lembro, de três em três meses, tem que comprovar que continue exercendo atividade. Sou pena de suspensão e cessar da pensão. Mas vai, te comunica, vai atrás da lei, que tem especificamente lá, esses períodos que tem que haver comprovação. O que acontece, Machado? A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, até é bom trazer isso, num outro momento, até se pudermos falar mais, porque aí acaba perdendo o direito porque não houve a comprovação de que está estudando, está na universidade ou na faculdade, exercendo isso. Então, é bem interessante, bem peculiar. Inclusive, dá para nós fazermos esses questionamentos aí na área de direito previdenciário também, em relação à pensão por morte previdenciária. Pois é, e também esse negócio da pessoa ir lá e comprovar que está viva ainda ou continua recebendo a pensão, comprovar também que está estudando, porque tem muita gente que fica na faculdade lá só para receber o dinheiro. Isso, também tem isso. Por isso essa comprovação. e a prefeitura, de vez em quando, a gente até advoga nesta área, ela tem os requisitos, o decreto lá diz que tem que comprovar naqueles períodos. Sou pena de suspensão. E tem prazos, então tem que cuidar muito desses prazos, quem está percebendo, a partir dos 21, porque até os 21 ela recebe normalmente, mas se continuar estudando, ela terá esse direito de continuar recebendo. Doutor Solange, tem aqui a última pergunta da noite de hoje, que é da dona Maria, que ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Sou inventariante extrajudicial e minha falecida irmã deixou uma obra intelectual, livro técnico da área em que trabalhava, sem editar. Eu gostaria de tentar edição, mas meus quatro irmãos não têm interesse. Pedi para colocar no inventário, mas não foi aceito por não ter valor. Posso fazer alguma coisa ainda ou não? Olha, até pode. Se ela tem interesse em publicação, em relação ao que a irmã deixou, ela pode sim pegar a declaração de que todos os outros irmãos não têm interesse e aí ela pode encaminhar o que ela quer fazer. Porque tomar cautela, por quê? Se no momento em que ela for publicar e começar a dar frutos, como a gente diz, ter valor ou alguma coisa nesse sentido, aí vão querer cobrar dela. Então, para tomar cautela, ela pega a declaração dos irmãos, dizendo que eles não têm interesse e que ela pode realizar a publicação e etc. Isso ela realiza e daí os direitos autorais passam a ser só dela ou os outros irmãos entram juntos também? Não, assim, os direitos autorais são de quem escreveu. Aí é uma sucessão, são bens. Então, por isso, que se a partir do momento em que tiver lucro e buscar, por isso que ela referiu, tentou levar para o inventário, como não tem valor, então não é ser inventariado. Então, isso não será. Mas, se porventura, por isso que ela tem que pegar, fazer uma declaração para se adcautelar, como a gente disse. E depois, se for o caso, publicar os livros. E também não saberia responder de uma forma assim, final, se ela vai ou não se incomodar no futuro. Mas eu pegaria uma declaração de todos eles, reconheceria a firma em cartório para que isso acontecesse. E aí, ela publicar as obras da irmã que escreveu. Doutora Solange Guinteiro, teve um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesta quinta-feira. E lembrando a vocês que amanhã, às 18 horas, eu estarei de volta aqui e vou apresentar mais uma vez o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho